Oi Coração Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar Meu amor Tocantins O chefe dos parintintins Vidro na minha calça ali Eu vi uns patins pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um torol Estou me sentindo tão só Oh tenha dó de mim Pintou uma chance legal Um lance lá na capital Quem tem que ter ginasial Meu amor O tabariz O som é que nem os pites Dancei com uma dona infeliz Que tem um tufão nos quadris Tem um japonês atrás de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá quarenta e dois graus O sol nunca mais vai se pôr Eu tenho saudade Eu tenho saudade da nossa canção Saudade de roça e sertão Bom mesmo é ter um caminhão Meu amor Num o salão Buy- noite Baby Baiba Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra Rua do Sol, Maceió Peguei uma doença e de léus Mas já tô quase bom Em março vou pro Ceará Com a bênção do meu orixá Eu acho bauxita por lá, meu amor Bye, bye, Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês, night and day Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês atrás de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair no toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão, é no mar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade de ti Tô a fim de encarar um siri Com a bênção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr Vai se pôr Nunca mais vai se pôr